Fala galera, beleza? Caio aqui, professor de Excel da Atuar. Prazerzaço estar contigo na aula 7, cara, acredita, na aula 7 da nossa série sobre PROC V. Hoje a gente vai falar da relação entre o PROC X e o PROC V. O que melhorou, o que está de diferente e assim vai. Então, bora para a aula. Eu espero que você esteja acompanhando essa série aqui desde o início, né? Aula 1, 2, 3, 4, 5, 6 e agora a sétima aula dessa série. Espero que você esteja gostando. Se você estiver gostando, já deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal. E lembra que o material que eu estou usando nessa série está disponível aqui para download na descrição desse vídeo, para você poder ver tudo que a gente vai fazer aqui e depois faz o download e vai praticar. Fechado? Então, basicamente isso que eu queria falar. Bora começar aqui e falar da função PROC X e da função PROC V. A função PROC V, se você esteve comigo até aqui nessa série, você sabe muito bem que eu basicamente consigo procurar uma informação e retornar algo numa coluna à direita dessa informação que eu estou procurando. Por exemplo, aqui nesse caso eu tenho a informação código do cliente e eu quero saber o nome desse cliente. A gente viu na aula anterior, na aula 6, que se eu tenho aqui o código do cliente e eu estou procurando esse cara e eu quero que o PROC V me retorne uma informação que está à esquerda dessa coluna que eu estou fazendo a procura, o PROC V não vai conseguir. O PROC V sempre vai procurar algo de cima para baixo e vai retornar algo da esquerda para a direita. E é aqui justamente que vem o poder do PROC X. O PROC X é uma melhoria da índice CORRESP e é uma melhoria ainda maior do PROC V. Com a função PROC X a gente não precisa, primeiro, fazer a índice CORRESP que a gente falou na aula 6 e segundo, se preocupar com o posicionamento das colunas. Olha só que bacana, eu vou chegar aqui embaixo de nome e vou abrir igual PROC X, igual PROC X, que é uma evolução do PROC V aqui de novo. Só está liberada ali para a função mais recente do Office 365. Então, se não estiver aparecendo aí para você, porque você não deve estar com essa versão, se tiver, se você quer testar, chega aqui e abre igual PROC X, se aparecer a fórmula já está liberada aí para você. Olha só os argumentos que a função PROC X faz, cara, que interessante. Ela chega aqui e ela tem basicamente o primeiro argumento de pesquisa valor, ou seja, qual que é o valor que eu estou pesquisando? Nesse caso aqui, eu quero procurar o código do cliente, concorda? Para que, baseado nesse código, eu possa ter o nome desse cliente. Cliquei nesse cara na célula C3, ponto e vírgula, ele vai me perguntar a matriz que eu estou pesquisando. Então, qual que é a matriz que eu estou pesquisando esse valor? A matriz que eu estou pesquisando é a matriz de código do cliente. Então, cliquei na primeira célula, CTRL, SHIFT e seta para baixo. Fui até a última célula preenchida, depois vou dar um F4 só para poder trancar essa matriz de pesquisa aqui. Show que é a matriz em que eu vou pesquisar esse código do cliente aqui. E aí, depois ele me pergunta a matriz retorno. Olha que legal. É uma evolução da evolução da evolução do índice do Corresp juntos ali. Ele já me pergunta aqui qual que é a matriz que eu quero como retorno. Pouco se importando no posicionamento daquela matriz, se está à esquerda, se está à direita, da coluna ali que eu estou procurando. Então, eu vou clicar nessa daqui, que é a matriz que eu quero como retorno. É a matriz dos nomes dos meus clientes, né? A coluna dos nomes dos meus clientes. Cliquei no primeiro, CTRL, SHIFT e seta para baixo. Depois disso, eu vou dar um F4 para poder trancar essa coluna aqui, ponto e vírgula. E aí, o PROCX vai perguntar para a gente. Olha, se não for encontrada essa informação que você está procurando aqui, se não encontrar, o que a gente faz? A gente ainda tem uma espécie de se erro aqui. Lembra que a gente viu o se erro nessa série? Então, se a gente não encontrar, o que a gente faz? A gente pode colocar muito bem um, não consta na base. Fechei aspas duplas. Então, é um texto. Olha, se não encontrar, pode fazer isso aqui. Ponto e vírgula. Ele também tem mais algumas funcionalidades, que é o modo de correspondência. Show se você quer uma correspondência exata, exata ou próximo item menor, algo do tipo. Então, é também uma evolução daquela parte de exato ou aproximado do PROC V. Nesse caso aqui, eu quero algo exato, eu quero uma procura exata. Ponto e vírgula, ele também tem outra evolução, que é o modo de pesquisa. Lembra que o PROC V, ele sempre pesquisa de cima para baixo? E depois resulta algo da esquerda para a direita? Então, aqui ele fala exatamente sobre esse modo de pesquisa. Ele pergunta se eu quero pesquisar do primeiro ao último, ou do último ao primeiro, inverter essa ordem. Nesse caso aqui, eu quero pesquisar do primeiro ao último, manter o padrão. Mas, em muitos casos, a gente poderia colocar aqui, por exemplo, do último ao primeiro, uma base de registros de contratos recentes, em que eu quero sempre, ao registrar novos contratos, eu quero fazer uma procura do último, do mais recente, até o primeiro, que no caso é o menos recente, é o mais antigo. Sabe? Então, essa evolução é muito interessante. Aqui eu vou colocar um 1, diferente do primeiro ao último, ou seja, o formato padrão lá do PROC V. Fechei o parênteses e aí, dei um Enter. Repara que ele retorna o Nicolas Almeida, o mesmo Nicolas Almeida que a gente fez aqui com duas funções índice mais corresp lá na aula 6. Aqui, ele retorna direto, uma vez só, o Nicolas Almeida, apenas com o PROC X. E aí, quando eu chego aqui nesse cara, dou um duplo clique, repara que ele fez certinho aqui para os outros, né? O Lucas Rocha é o 24417, né? Desse código aqui. Carlos Pereira e tal. Olha que interessante. O não consta na base também veio, ó. 15448. Ele foi lá e pesquisou esse cara. Ele não estava aqui na parte de código do cliente. Ele falou, opa, não consta na base. Que é esse cara aqui e não consta na base, esse cara aqui. O não consta na base é esse cara aqui. Então, olha que legal, cara. O PROC X é uma junção baseada no que a gente aprendeu nessa série aqui do próprio PROC V, do índice da correspi. E tem um pouco desse erro também aqui. É uma fórmula super poderosa que a gente consegue fazer muito mais rápido ali uma pesquisa. Não precisando preocupar no posicionamento da coluna, da esquerda para a direita e etc. Cara, o PROC X pergunta, né, se a gente quer, pô, de cima para baixo, de baixo para cima. Ele pergunta onde que é a matriz que a gente quer como retorno, onde que ela está. Enfim, é uma função muito interessante, a função PROC X. E eu espero que você tenha demais, assim, curtido essa aula para que na próxima a gente possa falar um pouquinho sobre procura parcial com o PROC V. O momento em que a gente quer procurar uma parte de um todo. Então, tipo, aqui eu tenho código, mas eu quero procurar somente pelo nome desse produto e não pelo código inteiro, eu quero fazer procuras parciais. Eu não quero aquele valor inteiro ali procurado. Enfim, isso é assunto para a próxima aula. Eu espero de coração que você tenha curtido um pouquinho da função PROC X, contra ali, verso, fazendo um comparativo com a função PROC V. Dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal. E agora eu te vejo nas próximas aulas por aqui. Show, abração. E agora eu te vejo nas próximas aulas por aqui.